Você é a favor de ter um padrão único para carregadores de celular? A Anatel está com uma consulta pública aberta sobre esse assunto até o fim de agosto. A meta é implantar o equipamento no segundo semestre de 2024. Um único tipo de tomada, mas vários carregadores diferentes de celular. Com todas essas opções, quem é que nunca teve dificuldade quando ficou sem bateria e esqueceu o cabo correto em casa? A gente passa por isso no dia a dia e tal, mas sempre consegue emprestado com alguém. Para facilitar a vida do consumidor, a Agência Nacional de Telecomunicações estuda padronizar os carregadores de celular. A consulta foi aberta depois que o Parlamento Europeu decidiu incluir requisitos para a harmonização de interface de carregamento por cabo de diferentes equipamentos, inclusive telefones celulares. O modelo foi escolhido por ser utilizado pela maioria dos fabricantes globais e possuir normatização reconhecida internacionalmente. O Paulo, que já trabalhou justamente com a venda de carregadores, aprovou a medida. Com a padronização, a partir desse momento, vai facilitar muito a vida da gente. Porque do jeito que for, vamos lá, vamos supor que esse seja o padrão dominante no mercado, tá? O padrão da Anatel. E aí, com o padrão dominante já estabelecido, nós já temos o encaixe, puf, você chega e encaixa com facilidade. A Anatel pretende unificar os carregadores para todos os tipos de celulares a partir do segundo semestre de 2024. Você vai poder ter um carregador universal, que será apto para qualquer dispositivo, dando a carga adequada, evitando até mesmo a parte de combate à pirataria. Nós sabemos que tem sim carregadores e cabos no mercado paralelo, a gente sempre tenta fazer busca e apreensões do combate à pirataria. É melhor para a indústria, é melhor para o consumidor, é melhor para as telecomunicações brasileiras. Obrigado. Obrigado.